Galera o seguinte, eu curti vir aqui no chacra para andar nas airlines né, eu compreendo quando vem aqui eu ando mais nas airlines mesmo, mas aqui tem umas trilhas também de down riozão assim bem legal cara que aqui é a trilha da chacra e a trilha do juiz, eu tô exausto mas eu vou fazer a trilha da chacra para vocês conhecerem e depois se eu tiver gás para subir eu volto e faço a trilha do juiz, beleza? Então vamos lá, trilha da chacra, vou na boa que eu não conheço muito pico, soltar as suspas aqui, deixar tudo molinho, vamos nessa. E aí Tchau. Eu prefiro o rolê da unizão, sabe? Raiz, turvinho, off camber. Curtidão real legal. Acho que lá embaixo tem um duplo. Me lembro, ó. Tem um duplo, acho. Tchau. Off camber. Curivitia. Massa, hein? Vamos andar, mas ninguém para aqui, ó. Andar ali não para aqui. Tem que ser as mães. Fumado com o rolê, né? E aí, ó. Esse aí é o DH da chácara. Massa, né, mano? Vamos lá agora, trilha do juiz. Vamos ver qual é? Está meio escuro. Pode ser que o vídeo não fique muito legal. Mas é isso aí. Pelo menos para vocês entenderem aí o que é o rolê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente fez um treinamento com Bernardo Cruz uma vez. que aprendi a curvar um pouquinho. Eu sabia curvar a minha pau. Vamos lá. 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 Termina quase que no rio. É isso aí então, galera. Espero que tenham gostado aí do DH da chácara. DH do juiz na plaquinha Trilha da chácara e Trilha do juiz, ó. Trilha da chácara termina aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. deixar seu maroto like e a gente volta para a próxima.